Eu sou o Parvis e bem-vindos! E hoje eu trago pra vocês a minha última gameplay da temporada 3 do capítulo 2. O que será que a nova temporada vai trazer pra gente? Vocês estão sabendo de algum vazamento? Deixem nos comentários que eu quero saber. Bora pra gameplay! E vamos indo em direção ao parque agradável. E como despedida, nada melhor que a skin da Cavaleira Eterna Dourada. Como vocês podem ver, eu optei por não usar o acessório pras costas original dela. Eu achei o tom de dourado dele um pouco diferente do desse estilo que eu escolhi. E essa é uma skin com bastante informação visual. Aí eu escolhi a espada do Lupino, tem detalhe dourado e acho que compõe bem o visual. Tem gente no andar de baixo. Pronto, agora podemos lutear em paz. Vamos ver se a gente acha um shield, que é o que está faltando de mais urgente pra nós. Acho que não caiu muita gente aqui, tá tudo tão quieto. Tem alguém ali fora. É só comigo que acontece isso. Às vezes eu sinto que o timing da edição não pega direito. Vocês viram? Passou alguém lá no fundo. Vou surpreender aqui por cima. O bom é que aqui já tem cogumelo e tanque de gloop. Eu escutei passos. Vamos só quebrar aqui e ir pra cima. E vamos trocar a pistola pela SMG. Vamos pegar o baúzinho da loja de conveniência. Eu fiquei com a mania de abrir tudo quanto é baú e caixa de munição por causa do XP. E o cogumelinho pra dar aquela ajudinha no escudo. Ó, tem gente. Ah, é um bot. Peraí que antes de abrir o baú aqui de cima, eu vou me meter naquela briga. Ah, o outro eu perdi de vista. Pegar esse rifle de caça. Aqui tem aquele baú especial. Tô escutando ele. 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 Vamos aproveitar pra ficar com 100% de shield, então. E vamos pra treta. Sai a famaz, vem a SMG azul. E vamos de third party. Isso aqui tá tomado de bot. Mais um third party. O outro tá dentro da casa. Ah, é um bot. Eu sempre perco um pouco do encaixe da mira quando eu solto o botão de disparar com essa arma de pressão. Vamos melhorar então essa arma de pressão antes que a tempestade chegue. Vamos falar então da temporada nova. Vocês estão empolgados? Eu confesso pra vocês que logo que eu fiquei sabendo que o tema ia ser da Marvel, eu não me empolguei tanto. Como eu não acompanho muito o universo Marvel, eu me senti um pouco deslocado. E como a gente já conhece os heróis e tal, eu achei que ia perder um pouco da novidade de como iam ser as novas skins e tudo mais. Só que a maneira em que a história tá sendo apresentada pra nós através da história em quadrinhos, tá me deixando bastante à vontade e receptivo pra nova temporada. Eu tô bem hypado e curioso pra ver as novidades. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando da mistura do universo do Fortnite com o universo da Marvel. Aqui tem uma máquina de aprimoramento. Vamos formar um pouquinho de material pra ver o que a gente consegue aprimorar. Aproveitar e levar esse rifle de caça. Vamos dar uma protegida aqui, a gente nunca sabe de onde pode vir a zinaipada. Com essa quantidade de material vai dar pra melhorar só a M4 mesmo. Dar uma recuperada aqui no material e partir pra treta. Ó, tem um ali. Ah, eu tenho que vencer a tentação de ser preciso no primeiro tiro. Depois acontece essas coisas. Eita, ia passar por cima mesmo? Nossa, resolveram me focar então. Ah tá, era só o que me faltava agora. Os saqueadores. E o pior é que eu não tô vendo de onde eles estão vindo. Ah, estão ali. Já era pra mim. Então é isso, gente. Sininho, like, compartilha. Um beijo, cheiro, valeu. Os saqueadores estão distraindo ele. Acho que ainda tenho esperança. Ah não, roubaram a minha kill. Só me resta fugir agora. Antes que a coisa fique pior. Pô, esses bichos não param. Vamos aproveitar pra se curar um pouco aqui. Aê, um shieldão. E vamos dar no pé. Não é um dos melhores momentos pra entrar numa briga. Mas vamos fazendo conforme dá. Matei minha própria irmã. Desculpa, irmã. Vou me curar um pouquinho. Eu vou é fugir daqui. Hum, ali tem alguém. Já era. Um kitão pra nós é o meu momento de me curar agora. Aê, falta só mais um agora. Vamos procurar. Vamos atrás do último. Tá de helicóptero. Vamos tentar fazer com que ele não veja a gente. Aproveitar e tomar um shield enquanto ele não me viu. Mais um pra ficar 100%. O cara não deu a cara ainda. Acho que ele não faz ideia de onde eu tô. Vou mexer com ele. Vem pra cima. O que será que ele tá tentando fazer? Quer ver que daqui a pouco ele vai dar um rasante aqui pra esbagaçar com tudo? Eu vou construir uma base aqui caso ele resolva fazer qualquer coisa. O bicho tá cada vez mais perto. O bicho tá cada vez mais perto. Cara, eu tô assustado. O que será que ele tá tentando aprontar pra cima da gente? Acho que ele vai pousar em cima da árvore. Que isso? O cara tá na tempestade. Alguém entendeu o que foi isso? Então vamos dar o nosso adeus à temporada 3. E essa foi a nossa despedida da temporada 3. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nessa temporada. E se vocês querem continuar acompanhando as minhas gameplays durante a temporada 4, deixa o like, ativa o sino e se inscreva se ainda não é inscrito. Tchau!